Olá a todos que nos acompanham no Vision Surf, sendo gravado aqui em Salvador, nos estúdios da Bônus Games, sua live Bônus Games. Hoje vamos falar de um atleta que marcou época no surf brasileiro e mundial, hein Marco? Exatamente, nós vamos falar do líder da geração Brasília Storm, um cara que venceu em todas as categorias por onde passou. Sua primeira vitória na Elite foi em 2009, ele venceu em Mundaca, na Espanha. Venceu nomes, naquela ocasião, nomes como Taylor Knox, Danny Reynolds, os Rob Goody, Jim Morrison, Joe Parkinson, Mick Fanny e Kelly Slayton de Irons. Exatamente, nasceu numa sexta-feira 13. Uma sexta-feira 13 chuvosa no Guarujá. Primeiro presente dele, uma prancha de 30 reais. 30 reais, com esse presente ele ganhou o mundo, ganhou o mundo, ganhou o respeito e se tornou um dos mais ferozes competidores do surf nacional. Chegava em 2014, o brasileiro Gabriel Medina atropelava esse sonho dele, não foi, Marco? Atropelou o sonho, se tornou o primeiro campeão mundial brasileiro, mas com missão dada, missão cumprida, em 2015, ele atropelou todo mundo e ele, Adriano de Souza, foi o campeão mundial. Grande campeão mundial e amanhã ele completa a idade, né Marco? Amanhã, dia 13 de fevereiro, não é uma sexta-feira 13, mas Adriano completa 32 anos de idade. Em 1987, nascia Adriano de Souza, o mineiro. E você que fazia o que nessa data agora? Jogava a bola na rua, com toda certeza. Eu tava no outside em Olivença, olhando o jojó de se laço e elegância, olhando o moleque migrelinho, pequenininho, chamado Yuri, irmão de Júnior, que quebrava com a Blumeli amarela. Que depois esse cara veio se chamar Yuri Soledade. Um dos maiores big riders do planeta. Voltando a Adriano, Adriano é um cara especialista e venceu o impossível. Adriano venceu as desconfianças, Adriano venceu seus competidores, seus algozes e se tornou campeão mundial por meritocracia. E é um cara que tem muita inspiração, mas além de muita inspiração, Adriano tem muita transpiração. Muita transpiração, dedicação e perseverança, né Marco? Em 2012, Adriano já dava sinais de que seria campeão mundial. Em 2002, Adriano, aos 15 anos de idade, foi o mais jovem atleta a ganhar uma etapa de surf profissional, que foi uma etapa da Super Super aqui no Brasil. Dois anos depois, Gaspar, ele foi campeão mundial pró-júnior. Exatamente. Em 2004. Em 2004. E pra fechar o ciclo, em 2005, o que aconteceu? Ele foi campeão, campeão não, ele foi o cara que fez mais pontos em toda a história até então do WQS. Recordista, né Marco? Recordista, entrando pra elite em 2006. Exatamente. E aí... Nunca mais saiu da elite. Nunca mais saiu. Detalhe, internautas. Um atleta realmente diferenciado, que marcou época e marca até hoje, com possibilidades amplas de se mantendo a forte na elite, né Marco? Exatamente. Em 2007 e 2008, o Adriano observava tudo. As melhores manobras, as manobras mais bem pontuadas de cada atleta, o estilo de cada atleta, o tempo na série, o surf dos locais nos mais diferentes picos. Ele ia afiando as garras pra em 2009, ele executar, vamos dizer assim, sua primeira vitória dentro do circuito mundial. Exatamente. Uma grande vitória expressiva que ele deu uma confiança pro transcorrer no circuito belo. Exatamente. É disso aí. Adriano, ele ganhou confiança naquele ano. E dali em diante, sem nenhum mimimi, ele assumiu a postura de candidato a ser o primeiro brasileiro a ganhar um título mundial de surf profissional. No primeiro VT, nós vamos analisar a carreira de Adriano antes do título mundial. E daí em diante, a gente vai analisar o ano que Adriano foi campeão mundial, as melhores etapas que ele correu em 2015. Vamos ver o primeiro VT, Alex? Na tela, Vision Surf pros nossos internautas. A grande bateria Adriano e Kelly Slater. Contra Kelly Slater. Vale a pena dizer, Gaspar, que essa bateria é o seguinte, essa bateria abriu a série de seis vitórias seguidas de Adriano de Souza contra Kelly Slater. Essa aí foi em Bels, em 2011. Adriano, nessa bateria, ele massacrou Kelly porque ele fez uma pontuação muito alta, 18 pontos, Kelly fez 11 alguma coisa. E lá vem o careca, Gaspar. É, saiu forte com a pancada de fronte, depois realizou dois skatebacks, vem pro inside pra rasgar de novo esse recepção no atleta. Outra rasgada lá em cima, vai acelerar um pouco agora o Kelly. Vai finalizar na junção com a espuma, Marco. Finalizou com a espuma, lá vem Adriano, numa onda, parece ser uma onda maior. Um belo estilo rasgando lá em cima, vem projetando um novo carb, rasga de novo, traz todo o equipamento, invertindo todo o sentido de sua prancha. O bottom sensacional, que pancada dele, Marco. Que pancada, você vê que no bottom ele já olha pro ponto certo onde ele vai colocar a prancha. E faz aquela pancada rapidamente, uma batida rápida fazendo a transição pro inside e competindo com sangue no olho. Contra Kelly Slater, a partir desse dia aí, Kelly Slater amargou seis vitórias espetaculares contra Adriano de Souza. Um dos maiores surfistas da história pra mim, o Adriano, Marco. Um dos maiores da história, vale a pena dizer que Adriano é um cara que tem perseverança, Adriano é um cara que não tem bateria perdida pra ele, é aquele cara que compete como ninguém. E por isso vem o respeito em todo o circo, em todo, vamos dizer assim, um entorno do circuito mundial de surf profissional. Enfrentando o excepcional, o atleta é o Kelly, finalizando mais um, o kateback curto. Um atleta que vai deixar saudade demais quando parar, mas teve uma história realmente linda no surf mundial, o Kelly Slater. Que ontem fez 47 anos de idade, né? Inexorável o Kelly Slater. Inexorável, lá em cima pra rasgar força, Adriano. Velocidade pra ele, botam, põem a mão na parede, rasga lá em cima de novo forte, com muita agressividade. Vem fazer um novo cargo pra rasgar de novo, velocidade pura, o kateback bateu na espuma. E aí o Adriano vai fazendo sua onda, continuando sua sequência de manobras, fazendo, como eu gosto de dizer, início, meio e fim. E nessa onda aí ele levou um 9.33, finalizando com essa batida meio flutter. Finalizando não, ainda tem mais manobra lá. Muita manobra, bate na junção. Bate na junção, não aguentou, ficou mal de perna ali porque manobrou demais. Kelly Slater saindo da água e aí você vê o score de Adriano. Quase 20 pontos. Aí foi a final épica em Portugal, em 2011. Adriano vencia Kelly pela segunda vez e essa já era a sua terceira vitória no circuito. Vai lá, Gasper. Aí encaixa esse tubaço, vibra demais, perde 10, sensacional, Adriano. Olha o replay da onda pra você analisar. Olha o replay da onda, ele dropou já com a mão na parede da onda, ele atrasou. E na hora de soltar, ele solta porque essa onda correu e correu muito. Não tinha outra nota, aí tinha que ser 10. E Adriano, eu acho até que não foi 10, foi um 9 alguma coisa, mas merecia 10. Aí o Kelly Gasper. Aí o Kelly colocando pra dentro do salão, um pouco curto, flutter, consegue ali o freefall. Aí o Kelly fazendo mais um. E aí lá vai ele novamente, dessa vez pra esquerda, sofrendo de backside, fazendo sua melhor nota da bateria. É um grande professor Kelly Slater, né Marco? Um grande professor. Nesse momento aí, Kelly Slater perdia mais uma bateria pra Adriano de Souza. Eu diria que Adriano de Souza foi um cara que entrou no psicológico de Kelly Slater. Porque a gente tá falando de 2011. Kelly Slater voltou a vencer Adriano em 2014, no postinho, no Rio de Janeiro. E eu tava lá na frente, eu vi aquele tubaço que ele tirou 10, Adriano não reagiu. Kelly quebrou ali a invencibilidade de Adriano, mas Adriano depois voltou a vencer ele novamente. Aí a cena mais bonita, Adriano levantando o troféu ali de Bell. De Bell não, perdão, de Portugal. Agora contra o Nath Young. Nath Young, outro belo sufista. Um cara que caiu, mas que foi muito competitivo, os anos que passou na Elite. Aí o Nath gaspa ali. De backside, primeiro lá em cima. Vai rasgando agora lá na parede da onda, na crista, na onda bate de backside. Bela a pancara de backside dele, hein, Marcos? É, e esse Bell estava confuso. Aí Adriano sendo Adriano, o competidor com faca nos dentes. Tinha prioridade, ele viu que Nath podia virar e ele usou a prioridade. E ele usa, vai usar sempre. Às vezes o Nath critica ele, mas faz a mesma coisa. Critica, mas faz a mesma coisa. Ele tá corretíssimo. Ele tá corretíssimo, usando o livro de regras. Exato. E aí ele se sagrava campeão de Bells. E prova que leu o livro de regras. Tem atleta que não leu. Que belo bóton. Que belo bóton. Ele deu uma balançada no bóton ali, mas corrigiu o movimento. O Adriano é um especialista nessa manobra. Eu acho que as manobras de Adriano saem muito fortes, porque o bóton de Adriano é muito bem executado. Concordo, Marcos. E aí o Nath tentando pegar a última onda pra virar a bateria, mas já não dava mais. Adriano comemorando. Filipinho, Novinho, Aleu Muniz, William Cardoso. O William Cardoso nessa etapa aí venceu o Kelly. Mandou o Kelly pra casa logo na terceira fase. E Filipinho era o primeiro ano dele na elite do surf mundial. Essa união brasileira já desde cedo, hein, Marcos? Desde cedo, os gringos observam isso. Eu acho que eles entendem até que a força do surf brasileiro vem dessa união aí. E aí, tocando o sino de bells, primeiro brasileiro masculino a tocar o sino de bells. Silvana já havia feito isso. Mas Adriano foi o primeiro homem a tocar o sino de bells. E aí, Gaspar? E a gente tem... A gente tem, de agora em diante, a gente vai falar do ano competitivo de Adriano de Souza, do ano que ele foi campeão mundial, de 2015. Mas antes disso, a gente vai ver uma entrevista que eu achei perdida por aí. Eu não sei se você conhece esse cara. Vai entrevistar Adriano de Souza. Uma entrevista de Adriano de Souza aqui em Salvador num campeonato para revelar novos talentos. Roda aí, Alex. Tá ouvindo aí? Tá ouvindo aí com essa voz? Achei essa no fundo do baú, tá? E vale a pena colocar, porque além de ser você entrevistando Adriano de Souza, Adriano de Souza, a Adriano de Souza faz uma leitura excepcional aí. Vamos ver. Parabéns para você, gente, irmão, querido. E a história é essa, né? Dá prosseguimento a essa matéria-prima natural no nosso país. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Foi uma grande honra poder retornar à Estela Mares. E queria agradecer muito o pessoal local, da praia, o pessoal que está me recebendo super bem aqui. É uma grande satisfação de poder trazer um campeonato desse porte para a Estela Mares. E principalmente a oportunidade para essa criançada entrar no mar, se divertir. Então, eu estou muito orgulhoso de poder enxergar isso, um futuro para eles, enxergar um futuro melhor. E, com certeza, eu passei por aqui, Gabriel Medina passou por aqui. E esses futuros campeões vão passar, se Deus quiser, no Circuito Mundial em breve. Então, só queria agradecer a todos os organizadores. E agora vai ter uma bateria sensacional contra o Armando D'Alto. A gente já competiu muito no Circuito Mundial. E agora vai ter uma grande oportunidade de a gente surfar aqui na casa dele. Então, eu sei que a torcida vai ser total para ele. Mas, eu vou dar o meu melhor. Você é um cara fenomenal. Adriano, não quero te explorar muito não. Mas, veja bem, é importante abordarmos isto, porque os empresários estão aí nos vendo agora em todo o planeta. O surf agora é esporte olímpico. Que mensagem você daria para aquele empresário que ainda não acredita nesse esporte, que salva gerações, que educa, que forma o cidadão antes de mais nada? Bom, eu acho que vai ser um grande incentivo a mais que a gente já tem, o esporte olímpico. A molecada já tem o sonho de se tornar campeão olímpico graças a esse incentivo olímpico de botar o surf no Japão agora. Vai ser o primeiro evento que a gente vai ter. Espero que seja um sucesso. Para daqui para frente, a gente sempre terá esse grande porte, esse grande evento no futuro. Sobre os empresários, eu queria mencionar que o surf, cada ano que passa, vem crescendo, vem ganhando o seu espaço. E acredite, pois o surf precisa da sua ajuda, precisa do seu incentivo. Mas, graças a Deus, a gente vai ganhando aos poucos, a gente vai ganhando o nosso espaço. E o mais importante desse legado é que a gente possa transformar cidadões. Acho que além do surf e do esporte que a gente está aqui tentando trazer para eles, mas o mais importante de tudo é eles se tornarem cidadãos lá na frente, que são eles que vão defender a nossa pátria e a nossa nação. Sensacional. Parabéns pela sua excelente carreira, Mineiro. Sucesso, querido. Obrigado, gente. E agora eu vou cair no mar. É o que você mais gostaria de fazer. É isso aí. Um abraço, Mineiro. Grande campeão. Está aí o Adriano. O Adriano é campeão mundial, é um construtor social, é um cara que tem uma visão sobre como fazer o bem, como tirar o menino, vamos dizer assim, do mundo de drogas, da ansiosidade, e por aí vai. E a prova disso é essa entrevista, é um cara fantástico. E agora a gente vai ver o ano de Adriano de Souza, o ano que Adriano de Souza foi campeão mundial, o ano que ele se consagrou como um dos maiores de todos os tempos. Você acha ele um dos maiores, Marcos? Cara, eu acho. O circuito mundial de surf profissional existe há 43 anos, todo ano tem 32 surfistas, milhares de atletas já passaram ali. Milhares. Milhares. E muita gente não conseguiu. Desses milhares que passaram, só 28 foram campeões. E Adriano é um deles. E pra você ter ideia, caras como Tej Boro, Rob Machado, Shane Dorian. Tetra vice campeão, né? Não. Tetra vice é Shane Hora. Shane Hora. Que não foi campeão mundial também. Exato. E você falou de Shane Hora, abordou o fato de Shane Hora ser tetra campeão. Na época dele ainda tem o Kong, que é mais ou menos da época dele, o Gary Elkertor, tem o Nick Wood e outros caras fantásticos. Então, meu irmão, Adriano conseguiu ser campeão enquanto esses caras não conseguiram. Então, Adriano é, sim, um dos maiores da história do surf profissional. É verdade, Marco. Um dos maiores mesmo. Pois é. Então, vamos lá. Fazendo o juiz dessa grandeza, a gente vai olhar agora os principais momentos do ano de 2015, que foi o ano que Adriano de Souza se tornou campeão mundial e cumpriu sua missão de vida. Exatamente. Na tela, Vision Surf para os nossos internautas. Felipe Toledo e Adriano, Marco. Felipe Toledo e Adriano. Essa foi a primeira vitória de Felipe Toledo no circuito mundial de surf profissional. E isso aí foi na semifinal da Gold Coast. Vai lá, Gaspar. Headback de saída, rasga na sequência, traz todo o equipamento, tem slide, novo boto, rasga de novo, traz tudo para dentro. É o Felipe, que em breve será campeão do mundo com toda a certeza. Marco, velocidade para ele agora. É esse grande atleta, Felipe Toledo, dando o seu aero, chutando a rabeta e retornando, Marco. Retornando para fazer, repetir a manobra com a variação no movimento. Exatamente. Olha lá, Gaspar. Bela onda dele, Marco. Bela onda. Perfeito. Felipe foi absoluto nessa competição. E Adriano deu azar, porque isso foi muito bem, mas isso foi contra o cara que venceu. Adriano, Gaspar. Primeiro bota, pancada forte na sequência. Já linkou a nova manobra, rasgando lá em cima. E agora projetando velocidade. Belo equipamento dos seus pés para rasgar de novo lá em cima, no snap. Agora vem na parte branca, escala a espuma, bate de novo de front. Um excepcional atleta, Marco. Massacrou a onda, mas Felipe teve um dia mais feliz. E nessa competição aí, porque especificamente nesse ano, 2015, Adriano e Mick Fein, eles competiram muitas baterias. E Adriano, nessa competição aí, ele perdeu para Mick Fein nas quartas. E aí ele foi para a repescagem, passou pelo Matthew Wilkson na repescagem. E nas quartas não, na quarta fase, perdão, tá galera? E nas quartas, Adriano mandou Mick para casa e encarou o Felipinho na sequência, que foi, que veio a se tornar depois o campeão do evento. Em memória desse comentarista, Marcos Chagas, na remada lá fora, vem Felipe Toledo, velocidade para rasgar de saída, cutback, bate na espuma, confirma ali o cutback, novo bota, um carro e rasga de novo, traz tudo, Felipe. Velocidade de novo, passa a sessão, pancada forte de front. Vem analisando, de novo para rasgar lá em cima. Muito técnico, Felipe Toledo. Muito técnico, muito técnico, o cara estava livre, leve e solto, variou demais. e Adriano infelizmente pegou o cara mais inspirado da competição, você vê que ele não estava satisfeito com o resultado. E aí a gente vai para Bels, a etapa da Gold Coast foi a primeira, Bels foi a segunda. Escala Espoma. Escala Espoma, exatamente. E na primeira ele foi em terceiro lugar e aí em Bels ele foi em segundo lugar. Pancada de front na parte limpa da onda, rasga lá em cima de frontside, tem um grande zadeiro, pancada na junção, bela onda dele. Olha o Mickey atrás. Mickey Fanny, jogando a rabeta, empurrando com força total. Olha a Gaspar. Um dos estilos mais lindos que eu vi dentro da água, viu Marco? Belo bota, pancada, chuta a rabeta, retorna. Que agilidade com a prancha, Marcos. Que agilidade, é uma velocidade absurda, não à toa ele foi apelido, ele tem vários apelidos, mas dentre eles o raio branco. É. Aí Adriano Gaspar. A velocidade espumada para ele, percorre a parede, bota um turn, pancada lá em cima, visualiza com exatidão as morandras que ele faz, escala e chuma, bate de front, um atleta realmente vigoroso, espetacular esse campeão mundial de 2015, Marco. Espetacular. E essa competição aí, o Mickey Fanny ganhou, mas vale dizer que nessa competição, nessa bateria aí, eles igualaram a pontuação nas duas notas. O Mickey Fanny ganhou pelo que o Ted disempate, que foi a terceira nota. Exatamente. E aí contra o Ted Burrell, na semifinal, no West Australiano. Olha lá, Gaspar. Outra rasgada na sequência de backside do Ted. O da árvore, ele vem para rasgar de novo. Tenta a transição agora. Minha opinião sobre o Ted, tá? Melhor sufista ser um título mundial. É verdade. Aí Adriano. Segunda manobra, rasga lá em cima com o desfumada. É o Adriano de Souza, nosso grande mineirinho, o bottom turn, rasga de novo. Um atleta realmente muito forte dentro da árvore. E aí afinal, contra o John John, que John John fez a melhor nota, mas Adriano foi mais regular. Vai lá, Gaspar. Aí em cima forte, que rasgada forte, expressiva, jogando uma gol pro mundo. Bate de frontside na sequência. De novo, vem no lead pra agredir forte, pra mandar na sequência, na junção, Marcos. Na junção, Adriano mais uma vez. Bela direita aberta. Olha o bottom, você mesmo fala lá em cima, rasgando tudo. O bottom perfeito, né cara? Ele faz com a maestria absoluta. Ele já faz o bottom sabendo exatamente o que ele vai fazer lá em cima. E aí finaliza de maneira espetacular. em toda uma junção pesada. Olha lá, Gaspar. Olha que direita bonita, internautas. Vamos com ele, vamos com o Mineiro. Botou alongado, rasga lá em cima. Analisa a onda, a face vai abrir, fica aberta, pra ele rasgar de novo de frontside. É o grande Mineiro. Lacra Azul nesse momento. Pancada ali com o Flutter. Free Fall sensacional, Mineiro. Sensacional. Ele tinha Lacra Azul nesse momento. A partir desse momento, ele roubou a Lacra de Mick Fein. E ele tirou o terceiro, segundo e primeiro. Ele fez uma perna australiana fantástica. Agora a gente vai para o Rally Pro, que em Tresto, que nesse ano não deu boas ondas. Uma pequenininha, né, Marcos? Mas, afinal, foi mais uma vez Adriano de Souza em Mick Fein. Olha lá, Gaspar. Aí o Mick moendo a onda de frontside, realmente fazendo a onda acontecer dentro d'água. Muito técnico esse rapaz. Muito técnico e é um jeito, né, cara? Eu vou sentir muita falta de Mick Fein. O Chico Lindo. Ó, Adriano, bota a torre de primeira pancada. E analisando a onda, a velocidade, puta, é o grande Adriano de Souza. Novo carro, embate de fone na junção. O Maggio estava pequeno, mas os atletas são muito fortes tecnicamente. São muito fortes, são muito hábeis. Não à toa, são atletas da elite do circuito mundial de surto. E os caras conseguem tirar nota onde ninguém mais conseguiria. Mick Fein, ele fez essa bateria de uma maneira maestral. Ele soube aproveitar mais do que Adriano de Souza as condições e se sagrou campeão. Agora, eu acho que teve uma nota e eu não sou muito de discordar de nota dos caras, não. Às vezes você discorda e depois você vai analisar e você vê que os caras estavam certos e tal, mas eu acho que teve uma nota que foi um overscore muito grande para Mick que mesmo assim, e foi essa onda aí, se não me falha a memória, e mesmo assim, mesmo que não houvesse essa onda, Mick venceria. Mas ele recebeu uma nota um pouco maior, eu acho, do que ele deveria ter recebido. Olha lá, Gássio, sai o Mick vibrando muito. Foi uma onda de 9 alguma coisa, eu acho que essa condição de mar não dá para o cara pontuar tão alto assim. Primeiro com o Aero Curto, depois uma batida de Tron na junção, ele rasgando agora, inside, na parte de ar, onda murchando, ele rasga de novo lá em cima, vibrou possível mesmo? Vibrou, e lá, nota de Mick, 9 de 77, e Adriano na onda seguinte, 7 de 37. Lá vem o Mick, no novo lá em cima. Então o Mick tem mais uma de front, lá em cima ele rasga, os atletas realmente extraindo leite de pedra, pancada na parte branca na junção, novo bóton, uma grise ali, escalou na espuma, mas muito difícil, mas muito difícil. Adriano competia com a blusa amarela, com a lycra amarela, e a partir do momento que Mick ganhou essa final, Mick roubou a lycra amarela de Adriano, o The Fire, que é um dos apelidos que ele tem, você sabe que esse apelido The Fire é porque ele deixou uma vela acesa na competição, e a casa pegou fogo, e esse é só um dos apelidos que Mick tem. Ainda bem que foi só a casa. É, e daí em diante, Mick competia com a lycra amarela, Adriano perdeu, mas perdeu momentaneamente, como nós ao final do ano percebemos. Mas nessas condições, ele faz aquele boto com a mesma linha, com a mesma maestria, sensacional Adriano. Atleta realmente fenomenal. Atleta fenomenal, e aí ele perde com classe, ele sabe o momento exato das reações que ele tem que ter. Ele perdeu, mas está demonstrando confiança. Diferenciado. Diferenciado. E Testo ficou para trás, aí a gente vai para a França, onde Adriano, ele perdeu para Gabriel Medina na semifinal, mas Mick havia perdido nas quartas. E além dele tirar uma diferença de Mick naquela ocasião, teve um fator nessa derrota dele para Gabriel Medina que foi o seguinte, Adriano, ele vinha de quatro vitórias sobre Gabriel também. Gabriel, naquela época, Adriano é uma espécie de ítalo na vida de Gabriel. E Gabriel venceu aquele ano a competição da França, mas Adriano fez a terceira colocação e foi o suficiente para ir tirando aos poucos a vantagem de Mick Fennick e com essa vitória em Trestos deu uma dilatada um pouquinho. Indo para Portugal, que foi a etapa seguinte, depois da França, tanto Mick quanto Adriano voaram muito cedo, voaram de cara. Terceira fase, não me falha a memória. Só que como um era primeiro e outro segundo, um surfava uma bateria depois do outro. E Mick surfou primeiro contra um encrespado Frederico Moraes, que naquela ocasião era o Wild Card. Mick tinha a liderança e perdeu na terceira fase. Adriano tinha a porta aberta para a liderança. Se ele vencesse o campeonato, provavelmente chegava com as duas mãos e quatro dedos, faltando um dedinho só para a taça lá em Pipeline. Exato. Mas os deuses do surf australianos negociaram com o Iemanjá uma oferenda para Adriano de Souza chamado Vasco Oliveira. Vasco Oliveira, assim como tinha feito Frederico Moraes, Vasco Oliveira, perdão, gente. Ribeiro. Vasco Ribeiro, mandou Adriano para casa, para o Guarujá. Vamos ver o próximo VT, Alex? Na tela, Vision Surf. Aí, Gabriel Medina meia Adriano de Souza. Os dois que detêm os títulos para o Brasil mundialmente. De backside, primeira pancada forte de backside desse monstro do surf mundial. Rasga lá em cima de backside. Então, o Gabriel, pancada de backside forte e não finalizou na bola. Não segurou Adriano indo para o tubo, Gaspari. Encaixa no tubo Adriano de Souza. Não saiu também. Não saiu também. Agora, mais uma vez. Está dentro do salão grande, Mineirinho. Ele sai do tubo, vai lá em cima, bate de frontside, finaliza o movimento, mano. E esse pico que eles estavam aí estava meio embaçado, o D-Série demorando. Você vê que Adriano saiu, foi para um outro pico, pegou o jet ski, foi para outro pico e fez essa onda aí. Foi para o grab de backside dele. exatamente. E aí, ele vinha na liderança contra Gabriel, que fez a mesma coisa. Foi lá, colou e Adriano. Entendeu? Colou e Adriano e tirou um 10, que eu vou te dizer que foi um dos tubos mais casca-grossas que eu vi nessa temporada aí. na primeira vista, a gente não tem essa impressão, mas no replay, quando você vê de lado, você vê que é um tubo muito pesado. E aí, Adriano Gaspar... Rasga lá em cima de backside após o bottom, bela linha de surf, pancada de backside forte para agredir, Marco. Finalizando com força. Aí, Gaspar, o tubo que eu falei. Olha o tubaço do Gabriel para dentro do grab. Um tubaço do Gabriel. Você olha desse ângulo aí, você vê um tubo relativamente simples, né? Aí ele finaliza a onda dele, faz um tubo, duas batidas e vai para a junção aí. Essa onda é fenomenal. Essa onda foi fenomenal. Foi 10. Após a saída do tubo, mas olha lá esse tubo de lado. Exato. Olha a grossura desse lipo e o grau de dificuldade. Então, assim, cara, não tinha outra nota. Essa nota foi 10. Não foi um 10 perfeito, mas foi um 10. O Adriano precisava de um 8 alto depois desse 10. Foi para essa onda aí, mas ele sabia que não ia ter. Exato. Onda sem volume, mas ele executou a manobra forte, ele saiu a bater onda de front, velocidade, girou no aéreo bonito e na junção. Finalizou forte o Adriano. Finalizou forte. E aí, a bateria contra o Vasco Ribeiro. Exato. Olha a Gaspari. Bota, pancada de front. Já em Portugal essa bateria, tá? Já em Portugal. Outra pancada na sequência do Adriano. Velocidade, parte aberta, bate, chilt a rabeta, retorna. Extraordinário dentro lá. Agora de backside, ele vem rasgando de backside curtamente. Pancada forte após um belo bottom turn. Belo bottom turn, finalizando a onda com força. Adriano foi líder da bateria o tempo todo. mais Vasco. Ao final da bateria, achou a melhor onda. Olha lá a Gaspari. Ele liderava até então, tomou um reverso no final, pancada de front na junção do Adriano. Tá aí o Vasco na onda. Tá aí o Vasco. Fazendo uma primeira onda bem mais ou menos. Rasgada curta, né? É, rasgada curta. Você vê que não há outra velocidade, né? Adriano tem um outro... Ele vai finalizar bem, mas começou a onda bem no birubiro. Melhor manobra da onda. Melhor manobra. E Adriano, o Gaspari. E lá atrás do meu troco. Carme lá em cima. Rasga forte de front. Novo bottom turn. Pancada na parte branca. Grande, Adriano de Sousa. Campeão mundial 2015. Campeão mundial. Nesse momento, ele tinha a porta aberta, porque Mickey já tinha voado na bateria anterior. Se ele passasse essa bateria, ele já terminava na frente de Mickey. Mas aí no finalzinho, o Vasco Ribeiro... No finalzinho não, no meio da bateria, o Vasco Ribeiro fez essa onda aí que ele fez a virada e aí Adriano não conseguiu mais reagir. Você vê a expressão, a leitura corporal dele. Aí vai pro Havaí, irmão, que foi o grande final. Aí uma bateria contra Josh Kerr e Adam Mellin. Olha lá, Gaspari. Que tubaça de backside dele. E Adriano é um cara que vence o impossível, né? Que Adriano nunca teve um retrospecto bom no Havaí e teve esse ano aí que ele foi campeão mundial. E essa bateria é essa vaca do Adam Mellin. Que vaca, viu? Adriano foi pegando as intermediárias e fazendo os scores. Exatamente. Construindo a bateria a seu favor. Construindo a bateria. Só foi contra Josh Kerr e Adam Mellin. Adam Mellin não entrou nessa bateria para ele ser exato. O Josh Kerr. É, e o Josh Kerr fez dois tubos rápidos, ondas até maiores, mas tubos rápidos. Exato, curtos. Curtos. Adriano pegou as intermediárias, mas fez tubos mais longos. E o que vale no Havaí é tubo, né? Exatamente. Passando sua primeira passando sua primeira bateria, a bateria mais difícil. E aí, irmão, a gente tem uma sequência de imagens que aí trata do título. Aí Mickey entrando na bateria contra Gabriel e o aéreo de Gabriel que mandou Mickey embora. Tirou Mickey da corrida, né? Adriano precisava vencer só a bateria seguinte que ele suflava contra Mason Rump. Foi essa bateria aí. Esse foi o único tubo que rolou na bateria. Ele entrou na água, fez a bateria, venceu e aí sagou os campeão mundial. E aí já na final, contra Gabriel Medina, que é uma final que não tem boas ondas, só tem esses dois tubos. Gabriel não achou nada. E aí ele sagra-se campeão mundial e campeão... E papi master, primeiro brasileiro, papi master. Gaspar, e essa pra mim é a imagem mais bonita do surto profissional. Pra mim também. Um campeão mundial brasileiro passando o troféu para outro campeão. Tome o bastão. Tome o bastão. É uma imagem que nem o mais otimista torcedor imaginaria. É uma imagem que realmente ficou na minha memória. Eu acho que não é de todo mundo, né? E existe o sentimento de carinho recíproco entre eles, né? Entre eles. Foi uma imagem bonita porque Mick Fanny tinha entregue o troféu a Gabriel Medina no ano em que Gabriel foi campeão em 2014. Gabriel fez essa entrega aí. E faltou esse ano o John John fazer a entrega do Gabriel lá no Havaí, né? Ele tá do lado ali, mora do lado, podia ter entrega e tal. É verdade? Mas assim, não importa. Essa imagem aí foi uma das imagens mais bonitas que eu vi no surto. Também, Marcos. Concordo com você. E a gente, com esses VTs, a gente homenageou rapidamente nosso amigo Adriano de Souza um cara que foi campeão mundial. Em 2015, Adriano foi campeão mundial. Ele já tinha sido campeão do QS, já tinha sido campeão mundial pro Júnior. A gente pode dizer que Adriano é um cara que fez tudo. O único atleta que conquistou os três, Marco, na história. Na história, né? É, o único. Gabriel não venceu o QS, né? O único. Campeão de QS, campeão primeira divisão e campeão mundial pro Júnior. Campeão mundial pro Júnior. Esse cara merece todas as referências, tá? Amanhã, Adriano completa 32 anos de idade. Novo ainda, Marco. Novo. Tem gás ainda pra correr muitos anos no circuito mundial. Volta de uma lesão, né, Marco? Volta de uma lesão. A gente não sabe ainda ao certo se ele volta na primeira etapa ou não, mas independente do que vier acontecer, Adriano é um cara sempre ultra competitivo e vai ser sempre um cara de ponta. Com certeza, Marco. E a gente tá fazendo essa homenagem pra o cara mais dedicado do surf brasileiro. Esse é o nosso ponto de vista. Adriano de Souza é um operário do surf. É um cara que trata o surf com um olhar de construção, realmente. E é um cara que só nos dá orgulho. A sua história é uma história de orgulho. E parabéns, Mineiro, pelos seus 32 anos. E a Vision Surf isso é o mínimo que a gente podia fazer de homenagem pra você por essa carreira brilhante. Homenagem a esse grande cara e só falando aqui uma situação, Marco, em 2013 eu narrava o Mundial pela web lá em Itacaré, um QS, e foi abordado por uma pergunta de um internauta questionando se Mineirinho seria ou não campeão. Ele alegando que já estava tarde. No ar eu falei vai ser campeão. Isso foi em 2013. Eu falei mais um ou dois anos ele será campeão. Dois anos depois ele bateu o martelo e foi campeão. Então isso é o mínimo que poderíamos fazer pra ele essa curta homenagem. Mineiro, sucesso na sua volta aí dentro d'água e é uma homenagem do Vision Surf como o Marco acabou de citar. Valeu, galera. A gente vai chegando ao final de mais um Vision Surf. Vale a pena falar que ontem foi o aniversário de Kelly Slater. Amanhã, 13 de fevereiro, Adriano de Souza e ontem foi Kelly Slater. O maior vencedor do surf competição. Kelly é um cara que não tem o que falar. Todos os esportes todos os esportes existe um ídolo. No surf a gente tem um deus. Esse deus se chama Kelly Slater. Exato. Ontem ele fez 47 anos. Eu acho que aos 47 ele deveria ter vamos dizer assim um final de carreira mais condizente com a carreira dele. Eu acho que ele está esticando muito focado nessa coisa da Olimpíada e tal. De repente até por compromissos com patrocinadores também. e patrocinadores também. Mas assim ele é Kelly há rumores por aí que Kelly é um dos sócios da WSL. A piscina dele entrou no circuito ele tem assim ah vou competir tal etapa dois dias antes ele diz ah não vou mais. Isso prejudica um pouco prejudica um pouco aqueles que estão querendo chegar. Entendeu? Mas Kelly Slater é o cara que mudou tudo no surf. Premiação Kelly Slater mudou a maneira de julgar o surf. Exatamente. Porque o velho Potts era o cara antes de Kelly Slater que tinha a linha de surf que Kelly tem foi incompreendido era para ser campeão duas, três ou mais vezes foi campeão uma vez apenas e Kelly Slater quando entrou no circuito os juízes acho que falaram assim porra não vou brigar mais contra isso. Kelly Slater entrou com o surf revolucionário mudou o modo de julgar o surf depois mudou as pranchas mudou pontuação levou o surf para a piscina enfim Kelly Slater é realmente o deus do surf. Careca longa vida e a gente não podia deixar de fazer homenagem a um cara que nos deixou ontem também o jornalista mais independente do Brasil um cara que dava notícia como a notícia era sem maquiagem sem querer nos induzir a um erro e também não poderíamos deixar de agradecer Ricardo Boixá vá em paz meu irmão que Deus lhe dê um bom lugar e que consiga confortar o coração de sua família e todas as pessoas que assim como eu há muitos anos amanhecia ouvindo a Band News FM assina embaixo nas palavras do Marco e só para dizer mandar um beijo no coração dos familiares do Boixá no coração dele onde quer que ele esteja e falar que ele me incentivou demais a estar nessa área de jornalismo esportivo um cara que eu acompanho desde 1990 quando era colonista no jornal O Globo quando trabalhou também na Rede Globo e hoje fazia um trabalho fantástico na Band News um beijo a todos da Band News é um momento duro demais mas todos partiremos daqui Boixá um beijo no seu coração você fez a diferença na sociedade brasileira e vale a pena dizer galera que a gente está voltando na semana que vem daqui a 10 dias daqui a 15 dias a gente não sabe quando ainda mas a gente volta com as previsões para 2019 aqueles caras que vão brigar pelo título aqueles que vão brigar para cair aqueles que podem ser o Hulk as revelações e por aí vai nós não somos mãe de nada mas vamos tentar destrinchar o ano de 2019 antes do ano de 2019 acontecer não é isso Gasper? exatamente meu comentarista de excelência valeu por tudo obrigado galera Aloha Vision Surf o half as as Obrigado.